E hoje eu fiz uma seleção dos melhores perfumes pra vocês. Os 7 perfumes que não podem faltar em seu armário. Bora ver? Galinha, eu tô passando aqui pra informar vocês sobre a rifa do Cherjof Renascense. Já pensou você ganhar um perfume bem caro da Perfumária de Niche por apenas 60 reais? É isso mesmo, 60 reais que você vai concorrer ao Cherjof Renascense. Esse perfume aqui tá lacrado, o canal tá fazendo essa rifa, você vê aqui tá com celofane, tá? Tudo certinho, aguardando você ganhar, tá? Aguardando você ganhar esse perfume. E por apenas 60 reais, uma cota de 60 reais, você vai concorrer a um Cherjof Renascense. E é, na minha opinião, o cítrico mais sofisticado do mundo. O perfume com tangerina, o perfume com hortelã, o perfume cítrico, extremamente elegante e refinado. E por apenas 60 reais, você vai concorrer a um Cherjof Renascense. Serão 100 cotas, tá? Bateu 100 cotas, a gente vai fazer, vai agendar o sorteio dessa preciosidade. O que você tá esperando? Por apenas 60 reais você ganhar um perfume desse? Caríssimo! Então vai lá, vou deixar o WhatsApp aqui pra você chamar, ou o link do WhatsApp pra você chamar lá o contato do sorteio. Assim que você chamar, manda um oi, tá? Pra esse número do WhatsApp, que a galerinha do sorteio vai colocar as regras pra você. Bateu 100 cotas, a gente já faz o agendamento do sorteio. Se você comprar duas cotas, você tem o dobro de chance de ganhar e colocar Cherjof, essa marca italiana, uma das marcas mais luxuosas do mundo, um Cherjof na sua prateleira. Tá esperando o quê? Então concorra a esse belíssimo perfume da Cherjof. Cherjof Renascense. Link na descrição do vídeo, contato na descrição do vídeo. Fala, Lichentos! Tudo bem com vocês? Bardo aqui. Hoje eu fiz uma seleção bem criteriosa. Os 7 melhores perfumes que não pode faltar em seu armário. Aquelas fragrâncias que você vai alcançar no dia a dia, à noite, em eventos especiais, bem diversificada. Eu tenho certeza que vai ser as melhores indicações pra vocês. Mas antes de começarmos o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e apertar o sino pra receber as notificações. Todos os dias tem vídeo no canal O Apotecário, o canal pioneiro da perfumária de nicho. Com certeza eu e você vamos aqui descobrir um perfume que combina com você. Novidades, lançamentos, hype. Tudo você vai acompanhar por aqui. Então se inscreve nesse canal. Você vai demorar segundos pra se inscrever nesse canal. Outra coisa. Todos os perfumes que estão aqui, se você quiser, você vai ter decantes na Barro Decantes. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Pra você ter acesso ao site maior variedade da perfumária de nicho no Brasil, em decantes. Sétima fragrância, Red Aude, da Casa Montale. Red Aude é um perfume bem poderoso, bem explosivo, bem sofisticado. Certamente você vai roubar a cena com esse perfume. Ele é o perfume que eu mais indico da Casa Montale. Porque, na minha opinião, é um perfume que vai agradar o maior público em geral. Você tem que gostar de perfumes um pouco mais doce, né? Que é um perfume doce. Só que é um perfume doce bem equilibrado. Bem diferenciado. Porque tem muita sofisticação pelo açafrão. Notas levemente gourmand, tá? Um perfume que tem alto desempenho. E eu tenho certeza que você vai gostar muito desse perfume. E de tê-lo na sua coleção. Sexta fragrância, Cedrá Boaz, da Casa Mancera. Uma fragrância maravilhosa, frutada, bem sofisticada. Aqui tem um leve toque sóbrio. Um perfume com desempenho maravilhoso. Muitos falam que se parecem com Aventus. Mas aqui tem alguma coisa do Aventus aqui. Talvez o abacaxi, enfim. Mas é um perfume que segue o seu caminho próprio, né? Então aqui tem o Cedrá Boaz, da Casa Mancera. Perfume que fixa na minha pele 24 horas. Projeta 2, 3, 3 horas e meia. Tem bastante projeção, bastante desempenho. Um dos perfumes que é um clássico. Realmente já virou um clássico na perfumária de nicho. Cedrá Boaz. Maravilhosa fragrância. Quinta fragrância, Pegasus, da Casa Parfumes de Mali. Pegasus é um perfume muito fácil de agradar. Um perfume com baunilha, amêndoas. Muito sofisticado. Muito delicioso. Um perfume moderno, jovial. Para todo homem, todo homem, eu indico o Pegasus, da Casa Parfumes de Mali. Uma baunilha deliciosa, amêndoas, perfume sofisticado. Qualidade da Casa Parfumes de Mali é excelente. Eu tenho certeza que você vai gostar do Pegasus, da Parfumes de Mali. Um hype até antigo. Aqui no Brasil, esse perfume, um perfume maravilhoso. E você precisa conhecer. Pegasus, Parfumes de Mali. Uma outra fragrância é Renascense, da Casa Cherjof. Um perfume bem refrescante. Tangerina, hortelã. Um perfume bem italiano. Um perfume bem limpo. Bem sofisticado. Tenho certeza que você vai se apaixonar por Renascense, da Casa Cherjof. Para homens extremamente sofisticados. Esse vale muito a pena. Um hype, um hype justificado em todo o mundo. Renascense, da Casa Cherjof. Outro perfume que eu indico também, que não pode faltar no seu armário. É Naxos, da Casa Cherjof também. Cherjof aqui, está quase no topo, né? Ou no topo, né? Naxos, da Casa Cherjof. É aquele perfume de tabaco, jasmin, cítricos. Um leve nuance de baunilha. Deixando um perfume bastante sofisticado. Um perfume bastante afiado. Bastante explosivo. Gostoso, adocicado. Maravilhosa fragrância. Um perfume maravilhoso. O Naxos, da Casa Cherjof. Gosta de perfume com essa vibe de baunilha, tabaco. Junto com nuances cítricas. Bem sofisticado. Indico para qualquer um que goste desse tipo de perfume. Maravilhosa fragrância. Extremamente sofisticada. E agora chegando por aqui, o perfume mais falado do Brasil. Não tem como não colocar ele aqui. Rassivate de Nishane. Perfume extremamente bombástico. Com musgo de carvalho. Bergamota. Perfume que... Outro que nasceu vindo do Aventus, né? Também da Casa Creed. Mas aqui segue uma outra linha. Uma linha mais branca. Mais musgosa. Perfume bem explosivo. Bem poderoso. Bem limpo. Muito bom esse perfume. Realmente, Rassivate de Nishane é um hype justificado. Fica a dica. E para a gente finalizar, o maior gourmand do planeta. Estou falando de Itálica, da Casa Cherjof. Perfume extremamente compartilhável. Todo homem, mulher, pode usar. Aqui é baunilha, morango, biscoito. Perfume bem profundo. Quando você quer uma fragrância, também para receber elogios. A maioria desses perfumes aqui é muito elogiado também. Estaria fácil como um top de campeões de elogios. Itálica é esse perfume gourmand. O melhor gourmand do planeta. Sofisticado. Profundo. Bem gourmand. Ridículo. Como eu sempre falo. Ridículo de tão bom. Itálica tem que estar no seu armário. É isso aí, gente. Esse foi os 7 perfumes que não podem faltar no seu armário. Lembrando que todos esses perfumes têm decantes. Lá na Barra do Decantes. Vou deixar o link na descrição do vídeo. E loja votando. E para você adquirir os frascos. Se você quiser frasco desse perfume também. Eu indico a loja Euronicho. Parceira aqui do canal. Vou deixar o Instagram da Euronicho. Se você não tem e-mail. Eu vou deixar o e-mail do Euronicho. Tudo aqui na descrição do vídeo. Faz a sua cotação. Uma empresa séria. Uma parceira do canal. Já há um tempo. Então pode ficar tranquilo. Corre lá na Euronicho. Para adquirir os seus perfumes. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o seu like. Aperta o sino. Para receber as notificações. Eu tenho certeza que eu vou indicar um perfume para você maravilhoso. Eu não vou parar até você cheirar grande. Um abraço perfumado. Fui. Tchau, tchau.